Música Ah, os garantes que te quero fazer o cabrinho na tonal Mexi aqui Ah, te quero fazer o cabrinho na tonal Ah, como você está a minha comida, você não tem que me tivinha Ah, eu não tenho que fazer o cabrinho Eu não tenho que fazer isso Porque eu não tenho que fazer isso Eu não tenho que fazer o cabrinho O cabrinho Você tem que fazer isso? Ah, eu tenho que fazer isso A sua cidade O cabrinho Blி, de novo aço! Olha o meu pegue! Por isêrj o venha que cresce? Cadê-me? Onde ele vai cêê? As frikanças para cêê. Ele vai dizer, Deus... Por isso ele fala, mas o povo vai fazer cê! Não é um, não quero dizer que ninguém vai cê! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Eu te peguei lá em cima! Eu não me deixei lá em cima! O que é isso? Mas ele é uma camada de camada em cima. Que é isso? E aí? É um homem que se apresenta. Como é isso? Como é isso? É um homem. Você precisa mais. Eu estou acolando! Não estou acolando! É isso aí! Obrigado! Oh! Eu estou acolando! Eu não estou acolando! Vamos ver! Eu não estou acolando! A massa é muito grande. Estou em torno de ovas. Vou te mostrar para você. Ela é boa. Agora você vai? É muito bom. Máhdi! 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 Você é muito bom! Eu estou chegando para mim. Eu estou indo para 50 metros dentro. Sim, agora eu estou indo para mim. Acilia a e-mail Acilia, aca O? O que? O taia é uma pra ficar aqui um pouquinho mais poor aqui um pouquinho mais aquitá ele, aquitá ele aquitá ele Vamos lá. 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 Vamos lá.